Música Música Vem Maria, vem Vem, vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil rumo ao Pai Vem Maria, vem Vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil rumo ao Pai Vem querida Mãe nos ensinar A ser testemunhas do amor Que fez do seu corpo sua morada Que se abriu pra receber o Salvador Vem Maria, vem Vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil rumo ao Pai Vem Maria, vem Vem nos ajudar Vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil rumo ao Pai Santuário Nacional de Nossa Senhora A12.com Que aí da sua casa Aí do seu trabalho Reza conosco Seja bem-vindo Para juntos participarmos Dessa Hora Mariana Momento de louvarmos a Maria A nossa Mãe Rezarmos o Santo Terço Meditarmos os mistérios Da nossa salvação E agradecermos a nossa Mãe querida Por todas as bênçãos E graças Que alcançamos Através da sua poderosa intercessão Queremos juntos rezar Pela intenção de cada um de vocês Romeiros aqui presentes Pelas intenções de vocês Que nos acompanham Pela Aparecida ao Vivo Envie as suas intenções aí Pelo chat do Youtube Que nós vamos rezar Por cada um de vocês Também rezamos Nas intenções Dos membros da família Dos devotos E nas intenções Que nos foram enviadas Pelo telefone Pelo Portal A12 Pelos balcões de atendimento Aqui do Santuário Queremos rezar Por vocês E com vocês Neste dia Nós queremos agradecer a Deus Por mais este dia Em que estamos aqui reunidos Pedir a Ele Que cada um de nós Sejamos homens e mulheres de oração Neste ano de 2024 O ano que o Papa nos convida A dedicarmos a oração A oração pessoal A oração comunitária Oração que é o sustento Da nossa caminhada Da nossa fé Enquanto cristãos Oração que nos ajuda Nos momentos de dificuldade A não desanimarmos A confiarmos sempre Na ação de Deus E na intercessão de Maria E a oração Que nos momentos de alegria De felicidade Também nos fortalece E nos torna perseverantes Em nossa missão Nós queremos então rezar Este nosso Santo Terço Vamos ficar em pé E vamos iniciar este nosso momento Com o sinal da nossa fé Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos rezar o nosso Oferecimento Divino Jesus Nós vos oferecemos Este Terço Que vamos rezar Contemplando os mistérios De nossa redenção Concedei-nos Por intercessão De Maria Santíssima Vossa Mãe A quem nos dirigimos As virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos As indulgências Desta Santa Devoção Em um instante De silêncio Vamos apresentar Diante de Deus As nossas intenções Os nossos pedidos Profecemos juntos A nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Rezemos um Pai Nosso Três Avemarias E um glória ao Pai Em honra à Santíssima Trindade Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós E recorremos a vossa Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Hoje terça-feira Nós contemplamos Os mistérios dolorosos Antes de nós Rezarmos o primeiro mistério Vamos cantar Você que está aqui Pode se sentar Para que juntos Nós rezemos Mestre Mestre Boa estamos aqui Reunidos bem perto de ti No silêncio e na paz Mestre Reunidos no amor Nós viemos ao monte Tabor Para em ti repousar E nós cantaremos A mesma canção Unidos no mesmo coração Coração E nós cantaremos A mesma canção Unidos no mesmo coração No primeiro mistério doloroso No primeiro mistério doloroso Nós contemplamos a agonia de Jesus No jardim das oliveiras Do evangelho de Mateus capítulo 26 Versículos de 36 a 39 Então Jesus chegou com eles A um lugar chamado Getsemane E disse aos discípulos Sentai-vos aqui Enquanto vou ali rezar Levou consigo Pedro E os dois filhos de Zebedeu Começou a sentir tristeza E angústia Disse-lhes então Minha alma está numa tristeza mortal Ficai aqui em vigília Comigo E indo um pouco adiante Prostrou-se com o rosto em terra E rezou Meu Pai Se for possível Afastai de mim este cálice Mas não aconteça como eu quero Mas como vós quereis Neste mistério Pedimos a graça Da conversão de nossa vida Queremos rezar nas intenções Dos nossos irmãos Que nos acompanham Pela Aparecida ao vivo Rezando na intenção De Silmara Marquezine Que pede pelo seu pai José Carlos Vieira Que teve um AVC hemorrágico E realizou duas cirurgias Ele vai fazer exames E uma nova reabilitação Após este AVC Rezamos pela sua saúde e recuperação E também rezando Pela Luciana Que pede pela sua viagem até aqui A casa da mãe Aparecida No mês de setembro Queremos rezar Nas intenções de cada um de vocês Aqui presentes Você que está aqui pelo santuário Venha participar conosco Da Hora Mariana Aqui na Capela São José Pertinho do altar central E nós rezamos Nas intenções desse nosso irmão Que conosco reza O primeiro mistério Boa tarde a todos Sou de Guaratinguetá Meu nome é João Peço proteção e saúde A todos os meus familiares Quero também pedir Para uma criança De Guaratinguetá Apenas seis aninhos O Herbert Tem dois problemas 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 Esôfobos E também a sua visão E Problemas de esôfobos Tudo que come Ele solta Já fez dois procedimentos Para depois fazer a cirurgia Mas até agora Não foi decidida a cirurgia dele Enquanto a A visão dele Já Quando era novinho né Que teve uma minichite E ficou com sequela Nas duas vistas Já foi operado Duas vezes também Ainda sem sucesso É bom entregar isso Na mão de Nosso Senhor Jesus Cristo Nossa Senhora Que toque na enfermidade Dessa criança né Que possa É crescer né Normalmente Com a saúde né Perfeita É bom entregar na mão De Nossa Senhora Que possa Cuidar dessa criança E peço Para todos os devotos Nossa Senhora Que hoje estão aqui No santuário Pai nosso que estás no céu Santificado seja Vosso nome Venha a nós E vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas todas Para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Na vossa misericórdia Nossa Senhora de Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Sagrada Família Rogai por nós Rogai por nós Amém 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 de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Neste mistério, aprendemos a prática da mortificação dos nossos sentidos. Rezamos nas intenções da família dos devotos e dos irmãos que nos acompanham pela Aparecida ao Vivo, rezando pela Deise Carla, que pede pelo êxito da sua prova no concurso do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, neste próximo domingo. Rezamos por ela, também rezamos nas intenções desse nosso irmãozinho, que vai rezar conosco o segundo mistério. Pode se apresentar, dizer o seu nome e rezar. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Tiago, sou de Guarulhos, e estou aqui para cumprir uma promessa que eu fiz para Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça. Ai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, meu Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, Santo Antônio, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No terceiro Mistério Doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus por seus algozes. Então, os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e reuniram todo o batalhão em torno dele, Despiram-no e o cobriram com uma capa vermelha, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe-a sobre a cabeça e na mão direita uma cana. Dobrando o joelho diante dele, zombaram dele, dizendo, salve rei dos judeus. Neste mistério, aprendemos a combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Queremos rezar neste mistério pelas intenções da família dos devotos, pelas intenções de cada um dos romeiros e romeiras aqui presentes, Pelas intenções de cada um dos que nos acompanham pela parecida ao vivo, rezando também pela paz no mundo e em nossas famílias. Rezamos na intenção dessa nossa irmã que conosco reza o terceiro mistério do nosso santo terço. Sou de Campina do Lagoa, meu nome é Conceição Eleodoro dos Santos, participo lá da nossa comunidade Santa Teresinha do Menino Jesus da segunda fase. Então quero agradecer a Deus por esse momento de eu estar aqui, também agradecer pela vida de cada romeiro que está aqui presente, pela minha família que deixei lá em Campina do Lagoa, no Paraná, meus afilhados, meus filhos, que Deus abençoe cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Paz, rogai por nós, agrada a família, rogai por nós. Óbvio Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amor recrucificado, teu Jesus é condenado. Por teus crimes pecador, pela virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, Perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. No quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz em direção ao Calvário. Do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 21 e 22. Para carregar sua cruz, chamaram Simão Sirineu, pai de Alexandre e Rufo, que estava passando por ali, voltando do sítio. Levaram Jesus para o lugar chamado Gógota, que quer dizer lugar do crânio. Eles lhe ofereciam vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Neste quarto mistério, nós aprendemos a ter paciência nos contratempos e injustiças da vida. Rezamos nas intenções dos irmãos que nos acompanham pela Aparecida ao Vivo, na intenção de Nielsen Bento Gonzaga, que pede pela saúde de Liliane Gonzaga, na intenção de Lilian Tenório, que pede por todos os sacerdotes, em especial aos padres da sua paróquia, Imaculado Coração de Maria, na cidade de Arassatuba, Padre Rodinei e Padre Cristiano, que Deus abençoe a vida dos padres. A Ana Maria pede pelas almas, pelo fim das guerras, pela paz no mundo, e agradece pelas graças concedidas. Queremos rezar também, na intenção deste nosso irmão, que conosco reza o quarto mistério. Meu nome é Louro e sou da paróquia de Nova Aurora, sou ministro. Vou rezar essa dezena, pedindo a misericórdia de Nossa Senhora e Terceira, São José. A intenção dos doentes de nossa comunidade, pela paz do mundo, que tanto precisa. Deus abençoe a gente, és a minha nova Maria, todo dia, pedindo a misericórdia da paz. Amém? Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-me e livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisai, na vossa misericórdia, Senhor Jesus. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, São Roque, rogai por nós. Meu Senhor, despojou-se de si, sendo Deus, Se fez homem, se entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim, meus irmãos, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu rei e meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. No quinto e último mistério do nosso Santo Terço, nós contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado o crânio, ali o crucificaram, como também aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Jesus dizia, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram suas vestes, tirando a sorte. Era cerca da hora sexta, quando o sol se escureceu e a terra inteira cobriu-se de trevas até a hora nona. A cortina do templo rasgou-se pelo meio. Gritando com voz forte, Jesus disse, Pai, em vossas mãos entrega o meu espírito. Dizendo isto, expirou. Neste quinto mistério, nós aprendemos a ter amor a Deus e horror ao pecado. Rezamos pelas vocações sacerdotais e religiosas e oferecemos este quinto mistério na intenção daquela pessoa por quem gostaríamos de rezar, que não está presente aqui, ou que aí da nossa casa, aí da sua casa, você quer rezar por esta pessoa. Vamos oferecer este quinto mistério por um irmão, uma irmã, que precisa das nossas orações. E rezamos na intenção dessa nossa irmã, que reza conosco este quinto mistério. Eu sou de São Paulo, frequento as paróquias de Santa Rosa de Lima e ofereço este terço que vamos, este mistério, a todas as famílias que têm seus entes queridos, doentes, meus cunhados, meu amigo, por todos aqueles que estão necessando de paz e saúde pelas guerras do mundo e por toda a paz mundial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, Santa Rosa de Lima, rogai por nós, sagrado coração de Jesus, nós teremos confiança em Vós. Venho a ti, e sei que não estou mais sozinho. Muitas vozes se elevam para o céu, venho a ti com aqueles irmãos verdadeiros, que comigo dão a ti seus corações. E tu que és o amor, escuta cada prece de dor, de amor. E tu que és a paz, dá-nos a esperança em cada momento, Senhor. E abre o paraíso a nós, e abre o paraíso a nós. Nesse momento, chegando ao fim da nossa oração do Santo Terço, nós queremos agradecer a Maria, nossa mãe, por tantas graças e bênçãos que ela nos alcança através da sua intercessão. Maria que caminha conosco e que nos ajuda a seguirmos os passos de seu filho Jesus. Ela sempre aponta para Jesus, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos nesse momento, todos em pé, rezar o nosso agradecimento, pedindo também a ela a graça da perseverança, na fé, no amor, na caridade e nos ensinamentos de seu filho Jesus. Rezemos infinitas graças. Amém. 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 Obrigado.